Nossa equipe teve acesso a imagens exclusivas do sistema de vídeo monitoramento de Caxias. Repare nessa o exato momento em que o veículo, o mesmo encontrado pela polícia militar, durante a manhã passa em frente ao banco. Era pouco mais de 3h45 da madrugada. O motorista não para. O grupo de criminosos parece sondar o local. Momentos depois, o carro aparece de novo. O motorista para. Quatro homens fortemente armados saem do veículo e entram na agência. Em seguida, a explodem. Eles saem e voltam em busca de dinheiro. Um caminhão e uma motocicleta circulam pelo local quase no momento da explosão. No canto acima, aparecem os bandidos atirando. Não demora muito e eles fogem. Nesta outra imagem, em uma rua que dá acesso ao bairro Três Corações, aparece os bandidos fugindo em direção ao parque da cidade. Nesse momento, a polícia já estava em diligência. As imagens da Secretaria Municipal de Segurança Pública foram repassadas à delegacia regional. Vão ajudar nas investigações e captura dos bandidos. A despeito dessa ação, mas os guardas que estavam aqui atentos no horário, eles comunicaram imediatamente, em tempo real, a ocorrência à polícia militar. E a partir daí, a polícia militar iniciou os deslocamentos para o local. E essas imagens vão ser disponibilizadas para a investigação da Polícia Civil? Sim. As equipes da Polícia Civil, comandadas pessoalmente pelo delegado regional, o delegado Jair, eles já estiveram aqui no vídeo monitoramento, pegaram as informações sobre a quadrilha. Inclusive, baseado nessas informações que o vídeo monitoramento passou logo no início para a Polícia Militar, foi que se tornou possível a localização do carro e possível também a sequência das diligências, no sentido de localizar e prender os causadores desse evento. Após a explosão, a agência foi interditada para o trabalho de perícia. Então, vamos lá.